Por nosso favor, é um canto e cuaresmal do compositor de música sacra de Padre Carmelo Castaçaio. Sacerdote natural de Navarra, músico e compositor no final dos anos 60, compôs-se essencialmente música popular para as comunidades e corpos parroquiais. Atualmente, é sacerdote na paróquia de São Nicolau, em Campo. Ouçamos então, por nosso favor, morreu o Senhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Criar a sua morte em silêncio, ressuscitar a cumprir-nos do corpo, e no meio privar-nos do corpo, a hora de novo, 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 Amém. 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 Amém.